O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui no bairro Santa Fé, em Lusiânia. Equipes do GPT receberam a informação de que dois homens estavam armados naquela casa. Eles vieram então averiguar toda a situação, mas quando viraram a rua, naquela esquina, os bandidos avistaram a equipe e começaram a fugir e também a atirar contra eles. Logo pela manhã, a equipe do GPT visualizou dois veículos roubados e alguns indivíduos armados aqui nas proximidades desse setor. Foi solicitado apoio, de pronto, as viaturas de Rotam chegaram ao local. Um indivíduo fugiu pra dentro do interior de uma residência e outro indivíduo fugiu pra essa mata fechada aqui nas proximidades. Teve um indivíduo lá que confrontou com a equipe do GPT e o outro indivíduo aqui, ao entrar na mata, a equipe de Rotam foi recebida a tiros. Então, em razão disso, foi repelida a justa agressão. O indivíduo alvejado, providenciado de socorro, foi socorrido e convido pro hospital. Não sabe ainda como é que tá a situação dele lá. Os dois homens estavam portando uma pistola calibre .380 e também um revólver calibre .32. Inclusive, aquele veículo que eles estavam próximos é produto de roubo cometido aí em Brasília. Indivíduos altamente perigosos, várias passagens, várias passagens anteriores. Esse veículo aí, ele tinha sido roubado na cidade em Racho Fundo, em Brasília. Lá, uma senhora foi mantida sobre poder de arma de fogo, né? Bateram nela. Além desse veículo, foram roubados outros bens. E são indivíduos já conhecidos aqui na região. Indivíduos aí que praticam roubos reiterados aí. Os dois suspeitos receberam atendimento ainda no local pelo corpo de bombeiros e foram levados para o hospital de Lusiana, onde não resistiram aos ferimentos. DF Alerta, a verdade sem caô.